Quais são os direitos do consumidor quando um raio ou uma queda brusca de energia danifica um aparelho ou eletrodoméstico em casa? Saiba a resposta na reportagem de Fábio Salema. A publicitária Heloísa de Moura teve um prejuízo de mais de 4 mil reais por causa da queima do computador depois de oscilação da energia elétrica. Heloísa procurou a companhia responsável pelo serviço e juntou três orçamentos diferentes para o conserto do aparelho. Mas antes mesmo de receber a indenização, um raio caiu próximo à casa dela e um outro computador foi danificado. A última vez que queimou, chegou até queimar o estabilizador, para você ter noção de tão forte que foi. A companhia energética de Brasília, a SEB, pagou pela nova peça de um dos computadores. Já em relação ao outro equipamento, houve recusa da empresa, que alegou problemas na fiação da residência. Apesar da demora para resolver o problema, Heloísa aconselha a quem tiver prejuízos a sempre procurar uma solução. As pessoas muitas vezes têm preguiça de entrar, não têm paciência, mas uma hora sai. Uma hora sai o laudo, sai, você vai ter ou não o prejuízo. As concessionárias que fornecem energia elétrica lembram que nos dias chuvosos, de intensas trovoadas, ou mesmo quando se percebe a oscilação de luz, o ideal para evitar a queima de aparelhos dentro de casa é desligar os equipamentos diretamente da tomada. Mas quando não há outro jeito e um aparelho queimar, o consumidor pode procurar a empresa para resolver o problema. Em Carazinho, no Rio Grande do Sul, uma consumidora vai ser indenizada em R$ 2.400,00 pela empresa geradora de energia elétrica. Durante quatro dias, a cidade ficou debaixo de um forte temporal e o transformador do conjunto habitacional onde ela morava foi queimado, causando estragos em alguns eletrodomésticos. Este advogado explica que a lei é clara, cabe ao prestador de serviços públicos a missão de zelar pelo fornecimento de energia elétrica e que qualquer prejuízo ao consumidor deve ser ressarcido. Tanto a Constituição, no seu artigo 37, parágrafo 6º, como o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 22, eles fazem previsão de que o concessionário de serviço público ou o permissionário, assim como o próprio Estado, eles são responsáveis de forma objetiva, ou seja, independentemente da comprovação de culpa, por prejuízos causados aos consumidores em decorrência de uma má prestação de um serviço ou pela venda de um produto defeituoso.